Olá pessoal, eu sou o Spartan Idar aqui. Bem-vindos a Black Desert Online. Hoje aqui com uma dica muito básica, mas que dá muito jeito. Como ter ou como levar às costas aí umas 100 mil, acho que é 100 mil batatas e é muito simples e eu passo a explicar como. Agora deixa-me ver, é 94 mil, portanto está lá perto das 100 mil batatas. Ora, se nós formos ver aqui só pelo nosso peso, eu tenho aqui quase 1.200 de capacidade, neste momento tenho 475. Isto dará para, sei lá, 5 mil batatas. Um bocadinho mais, vamos para 1.000 batatinhas. Estão a ver que já estão aqui a chegar quase ao limite de peso. Se formos aqui atrás, já estamos a quase ali em cima nos 100%, nos 92%. Agora, como é que podemos, eu quero levar estas batatas, eu estou em Vélia e quero levar estas batatinhas todas cá para baixo para idle. E como é que podemos fazer isso sem estar a transportar entre armazém e gastar algum dinheiro com isso. Ora, vamos repor as batatinhas todas no storage. Ora, como podem ver, eu tenho aqui o meu speedy like, que é o meu cavalo. O meu cavalo, um burro, um elefante, pode ser aquilo que vocês quiserem. E eu vou pôr no meu inventário umas 15 mil batatas. Ok, subimos aqui para 1.900. Muito bem, se eu tentar pôr agora uma batatinha, possivelmente. Ah, para acaso ainda deu. Então dá para mais? Dá para mais 9.900? Não? Ok, já não. Mas pronto. Temos aqui 15.001, ele possivelmente dá para mais 15.000 e qualquer coisa. Agora, o truque é muito simples. Ora, vamos aqui para o speedy like pôr as batatinhas todas. Cá está as 15.000. E agora é só processar aqui, ou fazer sempre o mesmo processo. Inventário, 15.000. Damos ao speedy like, colocamos no inventário os 15.000. O speedy like no meu caso, no vosso caso há de ser outro nome. Depois, vamos ao inventário, colocamos no cavalo os 30.000. Novamente para o nosso inventário, 15.000. Vamos ao nosso monte e colocamos no inventário os 30.000. Já temos aqui 45.000. Como podem ver aqui o meu peso está já nos 4 toneladas, quase praticamente nas 5. Agora, vamos mandar tudo outra vez para o cavalinho. Agora, o inventário 15.000. E portanto, é só continuarem sempre a fazer este sistema. Temos aqui sempre o meu, o speedy like. Só terem atenção e ter cuidado para não se enganarem. E mandarem as batatas ou o que tiverem transportar para o armazém, o cavalo para o armazém. E depois tem que repetir o processo todo. Inventário, ok. Outra vez para o monte, muito bem. Inventário 15.000. Outra vez para o inventário. Outra vez para o monte. Ok. E agora tudo para o inventário. Outra vez para o inventário. E pronto, acabámos aqui de ter quase 100.000 batatas aqui às costas. Possivelmente não conseguimos andar. Estamos aqui com quase 10 toneladas. Agora deixa lá ver se a gente anda. Pois. Saltamos em câmera lenta? Não. Nem saltamos. Pronto. E agora é muito simples. É só pegar o cavalinho e chega. Chega para bingo. Agora eu depois vou pôr aqui em hábil no armazém. Isso é uma forma muito rápida de fazer passagem de produtos de armazém para armazém sem terem que estar à espera do transporte. através do transporte, enviando de armazém para armazém. Até porque aí já têm que gastar algum dinheiro, dependendo da quantidade que estejam a transportar. E só dá para 100 unidades. Só dá para transportar 100 unidades. Assim, estamos a transportar aqui 94.000 batatas. que eu vou precisar para fazer cerveja. E não estou a gastar nada com isso. Estou a perder, sei lá, 2 minutos ou 3 minutos a fazer aquele truque ali do monte e do armazém. Mas não custa nada. Não é fácil. Mas espero que tenham gostado aqui da dica. Não foi assim uma super dica. Mas é algo que às vezes dá jeito. E usa-se muito quando é no trade para fazer a passagem das boxes. Das trade boxes. Neste caso acho que o caval só aguenta com umas 7.000. À volta de 7.000. Até porque são a hora que cada box pesa à volta dos 50kg. Portanto dá muito peso. E o jogo não dá mesmo para transportar mais do que 7.000 no monte. Mas pronto. Espero que tenham gostado. Continuem a darem os vossos likes nos vídeos. Partilhem. E subscrevam o canal se ainda não fizeram. É isso. Até vocês. Beijo-vos no próximo vídeo. Tchau.